O prazo anterior se encerraria no próximo dia 30 de abril, mas agora os contribuintes terão um mês a mais para entregarem a Declaração de Imposto de Renda referente ao ano de 2020. A alteração foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira e aconteceu para tentar amenizar as dificuldades trazidas pela pandemia. Com o prazo para entrega até 31 de maio, os cidadãos terão mais tempo para tirar dúvidas, evitando assim aglomerações nas unidades de atendimento. A prorrogação se deu pelo fato de que já estava próxima ao fim da entrega da declaração, fazendo com que muitos contribuintes corressem atrás de documentos, ou na própria Receita Federal, ou atrás das suas fontes pagadoras, das clínicas, atrás de notas fiscais, ou atrás de recibos médicos ou de educação. Os escritórios de contabilidade sempre ao final do prazo estão muito cheios, então para evitar esse tipo de aglomeração, a Receita Federal entendeu prorrogar o prazo por mais 30 dias. Até agora, a Receita Federal recebeu mais de 400 mil declarações em Goiás, de um total de mais de um milhão. O cronograma de restituição permanece o mesmo. O primeiro lote deverá ser pago a partir de 31 de maio e o último, 30 de setembro. Tramita no Congresso um projeto para prorrogar a entrega da declaração para até 31 de julho deste ano.